Música No canto da sala, com seu holograma Você parece sorrir Você me pisca o olho Você me manda um beijo Parece estar mesmo aqui Mas eu só no apartamento Escrevendo Memórias no velho computador Nas asas do tempo Vertigem do momento Vou de coração Eu amo O mistério e o sorriso vão revelar As histórias que um belo dia Contará o nosso momento Nesse apartamento Vou de coração Eu amo Vou de coração Eu amo Mas eu só no apartamento Escrevendo Memórias no velho computador Nas as ondas do tempo Vertigem do momento Eu vou de coração Eu vou de coração Meu amor Coração Oh, oh, oh Oh, 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 oh